Então, só para os torcedores Auri e Azulinos, a gente apresenta hoje o Marcos Vinícius, que é o Marquinhos, ele é atacante, centroavante de origem, passou pela base do Botafogo, seleção brasileira, é um atleta que chega para fortalecer nosso grupo. Então, meu estilo de jogo é mais focado, eu tenho muita força desde novo, desde a minha categoria de base. E eu sempre, o meu forte sempre foi esse, muita força e boa finalização. Então, sempre que eu tenho oportunidade de ter um espaço ou qualquer brecha, eu consigo me sair bem e finalizar, fazer o gol. Mas, dentre todos esses pontos que você falou, qual você acha que é a sua principal característica? Finalização. A gente tem vários jogadores experientes, já passaram por diversos clubes, que tem uma carreira consolidada no futebol. E tem algum jogador desses que tu já acompanhava e que talvez pode ser um referente do futebol? Como eu sou muito novo, tenho 21 anos, então vi muito o Fernandinho jogando, até por ser atacante, também cheguei a ver o Jonas no Flamengo. Então, como você acabou de falar, eles já têm carreiras consolidadas, a gente leva muito eles como referência. Até porque a gente está iniciando agora, eu que sou mais novo, então eu tenho que olhar eles como uma certa referência, porque eles já passaram tudo que eu vou passar ainda, entendeu? Ah, essa passagem pela seleção foi, me trouxe muita experiência, até mesmo porque eu poderia ter vivenciado mais, poderia ter vivenciado o Mundial, sub-17, entendeu? Então, acabei não vivenciando por causa de uma lesão, isso mexeu muito comigo e me trouxe experiência, para eu focar mais. Então, creio eu, por eu já ter participado do mais alto nível do futebol, eu creio que possa me ajudar muito no Pernambucano, na Copa do Nordeste. Pode me agregar muito, porque essa passagem me trouxe um certo amadurecimento. A maior expectativa é que eu possa fazer muitos gols, trazer o acesso que é tão esperado, trazer aí um título do Campeonato Pernambucano e brigar por tudo que estiver ao nosso alcance. A gente está muito feliz em anunciar Marquinhos, acho que nem saiu ainda o mídia dele, é bom colocar, viu Marquinhos? O TV aí está, ó, vocês têm que botar, viu, TV. Coloca Marquinhos, Marquinhos é um atleta 2002, atleta novo que a gente gosta de revelar para o mercado, né? Na verdade, Marquinhos tem formação lá no Botafogo, mas certeza vai ser revelado pelo futebol profissional do Retro. Marquinhos, muitos gols na temporada. Se Deus quiser. Segunda apresentação do dia, nesse pacote de reforços que a gente está anunciando. Apresentar aqui ao torcedor Aure Azulino, o nosso amigo Corrado, que faz parte do nosso staff agora de futebol, vai ficar na supervisão. E apresentar o nosso volante, Moisés Ribeiro, um atleta já com algumas passagens de algumas marcas de futebol brasileiro, veio aqui para ajudar a gente nessa caminhada de 2024. A gente está muito feliz em anunciar o Moisés, vai fazer parte aí do elenco e com certeza a gente vai ter um ano muito vitorioso em 2024. Boa tarde, boa tarde. Bom dia, bom dia a todos. Desculpa. É o projeto, né? O projeto que o Retro me apresentou, apresentou a minha família. Sentei com minha esposa, conversei com minha família e resolvemos abraçar esse projeto, que foi bom para mim, pessoal, e para a minha família também. Tive uma experiência muito boa nesses três dias que eu cheguei aqui no Retro, recepção extraordinária. Estou muito feliz em fazer parte da família Retro. Cara, eu sou um cara que procura ajudar de todas as formas. Quando eu cheguei, eu vi que o elenco também tem muitos experientes, muitos jogadores que já ganharam tudo no futebol e eu quero aprender com eles também. Eu passei em vários clubes, mas nenhum com a estrutura que o Retro tem. Estou muito feliz em estar aqui no Retro. Possibilidade grande. Todas as competições que o Retro for disputar, o Retro vai entrar para vencer. Vai entrar para buscar sempre o topo. O elenco está forte. Eu acredito que o Retro vai alcançar todos os seus objetivos na temporada. Espero que tenha melhores possíveis. Conquistar todos os objetivos do Retro e meus objetivos também. Porque primeiro eu penso no Retro, que está abrindo as portas para mim. O acesso, o título inédito do futebol pernambucano, do campeonato pernambucano. E meus objetivos também. Então, eu conseguindo realizar os objetivos do Retro, automaticamente vão ser os meus também. O que eu vejo? O que eu vejo? O que eu vejo? Aí, ó. Aí, ó. Aí. Legenda por Sônia Ruberti